O youtube desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentado igual a de grosseiro e não deve ser assistido por ninguém Música 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 Hey pessoas, aqui é o Zubi, estamos aqui com mais um vídeo Como vocês podem ver no título, o vídeo de hoje É uma copilação dos sustos e momentos do Aoni Bom, eu queria explicar antes porque os vídeos estão atrasando É um problema que eu estou sem a filmadora, por sorte eu consegui gravar esse som Para botar no vídeo de sustos e momentos Então provavelmente terça ou quarta-feira eu já vou poder gravar de volta Aí eu gravo os vídeos de quinta e sábado E se der certo eu gravo da próxima semana Aí como é que eu posso dizer Depois que eu gravar esses O horário vai voltar ao normal E vai ter vídeo toda semana Mas se eu tiver com vontade Que provavelmente eu vou estar Quando eu começar a gravar vai ter uma maratona Uma quase maratona, quer dizer De doorways Que eu peguei Aí eu vou fazer uma maratona Vai ser um vídeo dele e um vídeo de outra série que eu estou jogando Para eu terminar logo algumas Tipo The Witch e essas coisas assim Então é isso aí Espero que gostem da Da compilação Até a próxima Valeu Aqui vem o Aoni Eu odeio o Aoni Ai caralho Não quer abrir É aqui que eu Que era para me ver Caralho Caralho Ai sua mica Filha da puta Eu infelizmente girei o jogo sem querer Aí eu já sei o final Caralho Desculpa Calma Caralho Peças aonde Vocês Vocês podem vir Aqui Fazendo Uma açãozinha assim Só Subindo Descendo Descendo O Muscle Aoni Ou Bomba Aoni Vocês podem vir Correndo para todos os lados Ai O Dente Aoni Ou Dentone Temos aqui Um Bug Aoni Com a cabeça Meio Pogada Tem Povonia Que tem os tentáculos Embaixo Tem Esse Bactero Aoni Vamos chamar de Bactero Aoni E temos O Olione Vamos chamar de Olione Porque tem vários olhos E tem o Corcunda Aoni São vários Aos meus dias Aqui é só Desespero Aqui O O O T O O T A ONU A MIDI A Gente Gente Vocês São bem Acho que sim EI EI Mas eu gosto da minha bunda Só calma, caralho Takeshi Não é só sair da cara, não é? Ai meu Deus, fodei Caralho, onde ta comendo ela? Ele me viu Porque ele tinha que me ver, mano E porque tinha que comer a mica Eu sei que ela é chata, mas Eu sei que ela é muito, muito, muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito chata Mas precisava comer a bichinha, né cara? Ah sim Eu já ia falar Eu já perguntei se ele tava de sacanagem, né? Que? Pô Ahn Eu lembro que eu Tentei empurrar isso aqui, né? Pronto Pronto Pera Pera Achei o item O que? É a chavra gaiola do porão Que pariu Caralho 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 Advil Ahn Tua Muito inteligente, né? Tipo S frequentemente E galera, eu queria fazer um pedido pra vocês, um pedido meio, sei lá, como é que eu devo dizer, um pedido não pessoal, né, porque, é porque assim, um amigo meu, ele, ó, não sabia que tinha isso aqui, eu acho, eu nem lembro, enfim, amigo meu, ele tinha dito que, meio que as bordas que eu tô usando, que no caso, é a verde ou a preta, só que eu uso mais a verde, preta, é meio difícil de usar, ele disse que ficava meio feio, por causa que as cores eram muito fortes, então eu queria saber de vocês, se vocês conseguem me arranjar uma borda, com cores não muito fortes, e que ficasse bom pro tema do, pro estilo que eu gravo, que é terror. Vamos salvar aqui, e vamos lá, despistar Mika Oni, Mika Oni. Quem mais não conseguiu achar essa porra? Fica de novo. Fica de novo. WTF. Fica de novo. Fica de novo. Fica de novo. ou comente sobre o vídeo, tanto faz se inscreva no canal se você for novo e tiver gostado e é isso aí, até a próxima, valeu